Vídeo sem edição, sem cortes, porque eu tenho uma reunião de trabalho agora, putz esqueci a luva meu, que droga, que droga, tenho uma reunião de trabalho, é um pouquinho longe daqui e eu já estou atrasado, então esse vídeo vai fugir um pouco dos, do padrão que eu sempre faço né, eu vou ter que acelerar um pouquinho mais, pra não chegar a trama atrasado assim né, então hoje a ER vai comer, hoje o coro vai comer, vamos ver, a galera já está lá, eu estou aqui, longe de tudo, vamos tio, Então é um videozinho diferente hoje hein, deixa eu pegar aqui mesmo, e vamos ver, assim como eu odeio esperar, eu não gosto de deixar ninguém esperando também né, Mais uma vez eu quero agradecer os inscritos, 3 mil inscritos, valeu gente, valeu também pelo, pela participação de vocês no saque, eu acho que vocês tem gostado né, legal essa interação que a gente tem, Vamos lá ER, vamos lá, que hoje vai vir de 100 edição hein, vamos ter que acelerar um pouquinho mais, Hoje o negócio vai ser no pelo, por que que eu não vou editar esse vídeo, é que eu estou com muita coisa galera, vocês não imaginam tanto de coisa que eu tenho pra fazer, E essa semana eu não vou conseguir editar vídeo, eu tenho um vídeo editado já, pra subir, só que eu não queria soltar ele agora, quero soltar semana que vem, Então pra essa semana eu estaria sem vídeo, e saque não dá pra fazer saque que eu acabei de fazer um, Então vamos, tive a ideia de fazer esse videozinho aí, no outro estilo aí, Aproveitar essa saída aí, essa reuniãozinha que eu vou ter de negócios, somente de negócios né, E fazer um videozinho, mostrando a ER, comendo solta no trânsito aí, Reunião vai ser numa pizzaria, olha que coisa ruim, E vamos lá, vocês não estão acostumados com esse tipo de vídeo no canal, Peço desculpas aí, por ter fugido do padrão, Mas sabe como é que é né, é melhor ter vídeo sem edição do que não ter vídeo, Vamos lá, 120 por hora aqui ó, Uma das coisas que eu mais odeio na minha vida galera, é ter que esperar, Alguém, é combinar com a pessoa um horário e ela atrasar, meu amigo isso me deixa doido, Então eu faço de tudo pra não, radarzinho, pra não fazer isso com ninguém, Ainda mais quando o cara é um dos seus chefes né, aí não dá, Então a gente vai acelerar um pouquinho mais forte hoje aqui, Né, desculpa aí quem não gosta desse tipo de vídeo, Mas hoje vocês vão conhecer o poder da ER6N pessoal, Radarzinho, Vamos lá, Ai caramba, já perdi a entrada, Eita, já me ferrou a vida, Já perdi a entrada que eu tinha, É sacanagem né, Me ferrei, Não era aqui que eu tinha que ir mano, Não era aqui, Vou ter que ir por um caminho mais longe agora, Como é que eu faço aqui, Eu tô indo numa reunião de negócios, Discutir um evento que a gente vai ter da, Lá de onde eu trabalho, Pra 15 mil jovens, Em Santa Helena, No Paraná, Perto de Foz, Então a gente tá indo discutir algumas coisinhas ali, Será que compensa eu pegar aqui? Não sei, Não sei onde vai dar, Vamos embora, Vamos por aqui mesmo, Droga, E eu tô indo pro terceiro tempo, Já trabalhei de manhã, Trabalhei a tarde, Fui puxado pra caramba, E agora a noite, É bicho, O negócio tá apertando, Ó, O negócio tá apertando, Ó, a bicha chega a levantar a frente, meu, Tem que maneirar aqui no negócio, Porque, Ela levanta mesmo, A bicha é, É ignorante essa neguinha, Eu falo pra ela não ser tão nervosa assim, Vamos lá, Só tô sentindo falta de um escapamentozinho, Vamos sinal, Aqui começa, Vejão mais central, Já tem mais trânsito, Não queria ter vindo por aqui, Eu ia pra uma rua muito melhor, Pra pegar a rua Chile ali, Ia sair lá na Lapiaza, Aqui na de Curitiba, Aí que conhece a Lapiaza, Rodiz de pizza, Até que é gostosinho, Não é ruim não, Vamos lá, Conversar, E comer, Vai tio, vai, Vixe, Olha o trânsito ali, Me ferrei, Ah tio, Foi mal, Cara loucão, meu, Que a gente entra aqui, Não sei se tiozão veio entrar na primeira ou na segunda, Entrou na primeira, Droga meu, Que que eu fui fazer, Não vou conseguir chegar lá a tempo, ferrou, Pera aí tio, Valeu, Nossa meu, Que que eu fui fazer, Vamos lá né, Olha esse trânsito, Esse trânsito de Curitiba, meu, É uma porcaria, A gente tá atrasado, Mas é, Melhor chegar atrasado vivo, Do que não chegar, É, Deixa eu pegar João Negrão aqui, Não, Vamos mais um pouco, Mais um pouco, Freinho, Funcionando bem, Vamos lá, Tem que abastecer a moto, Olha os homens aí, Aqui que eu comprei ela, Mais uma dica aí, Pra quem quer comprar a moto semi nova em Curitiba, Vem aqui ó, Visconde motos, Tão vendo ali ó, 32323252, Fala com o Julio, O cara é ponta firme, De verdade, Eu já fui em algumas concessionárias, E os caras me falaram, Não foi em uma só não, Falou, Cara, se quer comprar a moto usada, Vai no Julio, Vai na Visconde motos, É o único lugar que eu indico de Curitiba, Então fica a dica aí, Ai meu Deus do céu, Não pode ser meu, Eu faço de tudo, Eu faço de tudo, Eu me programo ao máximo, Pra não me atrasar, Só que eu saí do trabalho, Hoje já, Um pouquinho além do meu horário, Porque, Tinha umas coisas pra resolver, Aí antes de vir pra cá, Eu ainda passei em casa, Dei banho, Nas crianças, Dei janta pro pequeno, Devei o cachorro pra passear, Dei comida, Tomei banho, E aí, Aí complica né, Aí complica os esquemas, Mas, Tá tudo certo, Vambora, Olha isso, Completamente fechado, E tem uns que ainda ajudam, Aqui ó, Abre um pouquinho né, A ventoinha disparou, Começou a esquentar as pernas, Vamos lá, Isso ó, Vamos lá aqui, Vixi, Essa aqui é uma avenida, Que eu fiz uma cagada muito grande, Acho que eu vou virar aqui, Deixa eu ver onde é que eu tô, Não vai rolar ainda, Ou vai, Onde que eu tô aqui, Lourenço Pinto, Sei lá, Mulher mais pra cima, Essa aqui é uma avenida, Que o pessoal pega pra ir pra faculdade, Ou foi mal aí galera, Batindo em vocês aí né, Foi mal, Foi mal, Ó lá, Fuel, Tá acabando minha gasolina, Meu Deus do céu, E eu atrasado, Não acabe a gasolina, Não acabe, Eu pegava muito esse caminho aqui pra ir pra faculdade, O trânsito aqui é tão parado meu, Que eu, Quando ficava parado assim, Eu ficava tratando fotos no notebook, Pra vocês terem uma ideia, De como é enrolado isso aqui, De carro, Deixa eu ver onde é que eu tô, Marechal Floriano, Mais uma já dá, Apesar que agora eu acho que é tudo fervo, Olha a galera lá, Alternativa, Puxando um ali, No meio da rua, Vamos lá, Aqui já anda um pouco mais, Aqui já desenvolve o negócio, Pra você que tá assistindo, Pela primeira vez o meu canal, Se inscreve aí, Dá um jóia, Compartilha o vídeo, Pra quem já é inscrito, Dá um joinha, Ajuda a gente aí, Vocês são nota 10 galera, Só tenho inscrito show de bola no canal, Só tenho inscrito gente boa no canal, Graças a Deus, Isso faz toda a diferença, É, Esquentando bastante, Ligou a ventoinha e ela esquenta, Esse final de semana eu andei com a, Patroa na garupa, A gente foi fotografar no parque, Eu levei a Lisley de moto, E eu vou falar pra vocês galera, Não é confortável não, Andar em dois nessa moto aqui, Tá, Vocês querem um ponto negativo da ER, É isso aí, Andar com garupa, Olha aí, Olha aí tia, Olha aí, E agora, Vocês querem andar com garupa? É, Não é confortável, Eu não curti, E minha esposa também não, Coitado, Achou duro pra caramba o banco, Ela achou duro, E, E eu tenho que concordar com ela, Não é muito confortável não, Essa moto aqui, Eu fiquei pensando, Fazer uma viagem com ela, Que seja uma viagem pequena, É interessante, 100, 120 km, É, Vai ser tenso, Não vai rolar, Não vai rolar, Mas, Como eu ando 98% do tempo sozinho, Pra mim tá lindo, Vambora, Olha eu aqui tio, Não é aqui, Então pra você que anda sozinho, Como eu, Que não pega estrada também, Show de bola, Só felicidade, Cadê a Chile, Cadê a Chile? Ah tiozinho, Ah tiozinho, E aí, Tem uns carinha que são folgados né cara, É aqui, O cara chega do teu lado, Fica acelerando, É isso aqui o lugar, Acho que aqui dá, Vamos parar um pouco mais aqui, Se não deixar muito espaço assim também, É tenso, Eu não gosto de deixar na rua não, Mas aqui não tem estacionamento, É isso aí galera, Cheguei, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Desculpa não ter edição, Desculpa ter fugido completamente do padrão, Mas, É isso aí, É melhor fazer vídeo sem edição, Do que não ter vídeo né, Valeu, Um abraço, Fui!